Fiz um sanduíche aí. Coisa boa. Você gosta de tomate? Eu gosto, cara. Eu gosto muito. Vi na novela ontem. Você acha que eu tenho cara de quem gosta de novela? Problema, cara. Quando eu tenho problema o tempo inteiro no meu Facebook. É o meu Facebook, entendeu? Todo dia essa porra de novela. É merda de novela o tempo inteiro. Eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais. Olha aqui pra minha cara. Eu não aguento mais. Você tá entendendo? Tá comendo o quê? Tá comendo o quê? O tempo que você gasta vendo novela, cara. Você podia estar fazendo qualquer coisa útil. Menos ver novela. A política tá numa... A política tá numa merda. E a culpa sabe do quê, cara? É de você, cara. A culpa é toa. É por causa de gentilha que nem você. E perde a porra do tempo vendo novela. Entendeu? Olha pra mim. Olha pra mim quando eu falo contigo. Vem cá, cara. Eu sou louco, Gil. Eu sou louco porque eu acho que isso é um sono louco, cara. Eu não sou louco, cara. Não, a gente chama... A gente faz vídeo junto, a gente é amigo. A gente conversa e vem com perguntinha. Perguntinha de novo. Você entendeu? Você entende? Tá lindo? Você acha engraçado? Não se acha engraçado. Por quê? Por que você acha engraçado? Não é graça. O programa de humor é engraçado. E você fica seis horas por dia vendo aquela novela. É vendo televisão, vendo jornal. E faz o quê? Tá, tinta, cara. É complicado, cara. É complicado. E a gente confia nas pessoas, sabe? A gente pensa que elas vão poder conversar com a gente. Mas não, cara. A gente chega no ônibus. Ônibus, a conversa é a mesma. Na escola é sempre a novela, entendeu? O tempo inteiro. E agora é você, meu amigo. Até tu, Brutus. Até tu. Todo mundo só pensa na porra da Carminha, cara. É só isso que falam. É pão e circo, tá entendendo? E aí, caga no país, entendeu? Caga no país inteiro, é merda em todo lado. E você fazendo o quê? Você come bosta, cara. E pegue de sobremesa mais merda. Você tem cara sabe do quê, cara? Sabe do quê que você tem cara? De quem compra a revista de novela de manhã e à noite assiste só pra ver se era verdade. E o pior é que a história é sempre a mesma coisa. Ou é a Carminha, entendeu? Ou é a Juliana ou é a Maria Augusta que no final é um menino. Olha pra mim. Olha aqui pra mim. Qual que é o teu problema, cara? Qual que é o teu problema? Qual que é o teu problema? Você não entende isso? Sabe por que tem tanta violência no país? É porque tá todo mundo preocupado com a novela e não se importa com o que precisa. Desculpa. Eu tô muito puto com você, cara. Eu tô muito, muito, muito puto com você. Interessa pra mim. Não interessa nada, entendeu? Não tô nem aí pro que você pensa. Eu não gosto de você agora, meu. Eu não gosto de você. Sabe o tempo que você gasta? Olha aqui. O tempo... O povo é bom, né? O povo é bom, né? É. Não gosto de ficar. Fica se preocupando. Você... Você passa a vida vendo novela? Desculpa, desculpa. Você passa a vida vendo novela? E não se liga pro quê? Qual que é o teu problema, cara? Qual que é o teu problema? Você não entende isso? Ótimo! Não é sensacional, cara. Não é sensacional, cara.